E o Balanço Geral tem acesso a gravações feitas por um colaborador das investigações que mostram como funcionava o esquema. Deixa eu voltar a conversar com o repórter Danilo Cacheta, ele que está ajudando no trabalho de decupagem, até porque são seis horas, é muita coisa, muito, muito material nessa investigação e nós separamos alguns trechos, né Danilo? É isso mesmo, né Rafael? A gente pensa que a corrupção está só lá em Brasília, não, aqui no Triângulo Mineiro tem também coisas das mais absurdas que nós não poderíamos imaginar. Bom, vamos começar então ouvindo o prefeito de Carmo, do ex-prefeito de Carmo do Paranaíba, cidade lá do Alto Paranaíba, onde o colega Elcio Fonseca esteve ontem. Você ouviu ele aí na reportagem dizendo que não, prestou depoimento lá para o Ministério Público, está à disposição, não tem nenhuma irregularidade. Pois bem, não é isso que diz o Ministério Público, sobretudo depois dessa gravação que foi feita por uma câmera escondida em uma sala de um escritório de advocacia aqui de Uberlândia. Um dos sócios do escritório conversa com ele no momento em que ele foi até o escritório cobrar a parte dele da propina que ele ainda não tinha recebido. Isso foi em meados de março, depois que ele já tinha deixado a prefeitura de Carmo do Paranaíba. Vamos ouvir. Vamos ver se vai dar a conta de resolver esse trem hoje, porque o senhor vai perguntar, mas é que não se deu 20, mas se deu 40, a gente ia falar. É 21,443, eu tenho certeza. Mas o que foi? Porque é o seguinte, como eu consegui falar com o carro, você queria falar pelo menos com o pessoal da LID, para a gente falar por exemplo, a porcentagem desse trem, eu não sei. Não, é 20%. Ficou 20%? É, 20% no nosso, no caso. Então, o seguinte, no meu carro, que veio da... Pega o toculador aí. Mas qual foi o valor? 21,443. Mas quem passou? Não, depois tem que descontar o imposto. 21,443, é duas notas. 443? Isso, só para você ter uma ideia, 20%. E quem foi, o primeiro combinado, realmente, quem passou o primeiro aposentado em 20% foi o pessoal? Foi o combinado entre nós e o... O Flávio, né? O Flávio, né? O Flávio, né? O Flávio, isso. E esse valor aí? Isso, é isso aí. Dava 4,1 e cento e poucos, sem tirar o imposto. Se tirar o imposto é 3,717. 3,717, então. Olha, Marcos, eu estou só com esse problema. O caso vai estar aqui, nessa semana. Se você for, você não tem como. Você podia fazer o seguinte, com o mesmo visto. Tá, hein? Redondo esse trem para 3.500, você me dá um cheque ou bombola e esquece isso, acabou o problema. Mas o problema, Marcos, eu não assino o cheque. Eu sou sócio, é verdadeiro de serviço. Se eu, eu tenho certeza dele aí, afirma. Ele não resolve, você gola. Pronto. É o problema, Marcos, é só conseguir esse trem. Conseguir. Vamos fazer, você faz o depósito em conta, pode. Mas não tem nada a ver, não. Tem um depósito em conta, não. Depósito pra mim, não. Pronto. Depois tem dinheiro, não tem problema, não. Deixa eu te falar, faz isso então, segunda-feira. Só que eu te peço um negócio. Fez, segunda-feira, sabe? Enviar, pronto. Bom de negócio, né, Rafael? Dá até desconto se o pagamento for à vista. Mas olha, Marcos Aurélio Lages, ele foi prefeito, Lagares, desculpa. Marcos Aurélio Lagares, que foi prefeito lá de Carmo do Paranaíba entre 2013 e 2016. Ele foi prefeito nesse último mandato que teve agora. Essa gravação, como eu disse, você observa que ali tem a conversa, nomes de outras pessoas envolvidas. Carlos, a que o advogado se refere, seria o sócio dele nesse escritório de advocacia, que seria responsável pelos pagamentos. Você vê até a assinatura do cheque em que a propina seria paga. O outro nome que foi mencionado, Flávio Ribeiro, seria um advogado de outro escritório de advocacia, responsável por fazer o tráfico de influência e a ligação entre o escritório e a prefeitura da cidade. Rafael, só para o pessoal entender, Danilo Cacheta, o pessoal de casa, estava tudo muito bem amarrado, né? A gente percebe que estava tudo muito bem negociado, muito bem amarrado. O percentual, né? Exatamente, o percentual, esse acordo que tinha com esse escritório principal, com esse outro escritório, estava tudo amarrado. Ele chegou ali para cobrar mesmo. Cadê a minha parte do dinheiro? Vamos fazer o seguinte para resolver? Você manda um checão aqui de R$ 3,5 mil que morre o assunto, ninguém fala mais isso. Danilo, é inacreditável. Mas tem uma outra parte da gravação, até interessante, Rafael, que ele diz o seguinte, não, pelo amor de Deus, é muito difícil vir aqui em Uberlândia, essa estrada não chega nunca, e eu vim aqui só para receber isso, vou sair sem receber nada. Quer dizer, ele saiu daqui chateado por não ter recebido o dinheiro no dia, viu, Rafael? É um absurdo, é um absurdo. Bom, tem mais. E tem mais gravações, né? Tem, tem. Agora nós vamos lá para a cidade de Canápolis, que fica no pontal do Triângulo Mineiro. Lá, o ex-prefeito Diógenes Borges, aliás, que foi prefeito da cidade por três mandatos, vereador outras duas vezes, ele também veio aqui até o escritório de advocacia em Uberlândia para tratar dos valores que ele tinha a receber. Vamos acompanhar como se dá essa negociação, Rafael. O que é que é que é que é que é o mercado, né? Você lembra do... A gente passou? Foi 20 mil reais, parece. De cada um. De cada um? É. Não deve ser isso mesmo. Hã? Não deve ser isso mesmo. Isso mesmo. A última comenda de achar, chão, foi no lado de pé, 250 mil, 949. Ou seja, não deve entrar em 20, 80 mil. O homem que vocês veem nessa imagem é Diógenes Borges, ex-prefeito de Canápolis, negociando o valor de propina que ele tinha a receber com o contrato, feitos entre a Prefeitura de Canápolis na gestão dele e escritórios de advocacia em Uberlândia. Essas informações foram repassadas hoje pelo Ministério Público Estadual. Veja, inclusive, Rafael, que num segundo vídeo, esses vídeos foram registrados no dia 18 de abril, por volta de 5 horas da tarde, dia em que o ex-prefeito esteve aqui no escritório de advocacia em Uberlândia, conversando com esse representante do escritório. Ele não sabia que estava sendo filmado. Então, ele negocia ali os valores da última parcela, porque o prefeito, o ex-prefeito, tinha muitos dividendos a receber da parte dele que ainda não foi praga. Vamos ver. Então observe, Rafael, que ali ele estava, ele foi mesmo cobrar pra saber quanto ele ainda tinha a receber. Tinha uma parcela de 28 mil reais. Ele mesmo diz que recebeu outras duas de 20 mil, já tinha recebido também 6 mil. O percentual dele era mais alto, viu? Cerca de 40% da propina. E ele usava do tráfico de influência, segundo o Ministério Público, não só na prefeitura em que ele administrava, mas também em outras prefeituras da região. Segundo a promotoria, eles estão investigando também a relação do ex-prefeito de Canápolis com o contrato feito pela prefeitura de patrocínio, que teria sido intermediado por ele. E ele também teria recebido parte ali, propina, do valor negociado com a prefeitura de patrocínio. Rafael, mas olha, tudo isso está nas mãos do Ministério Público. Esses áudios e vídeos foram divulgados hoje. Serão objetos ainda de perícia, de investigação, para que tudo seja, claro, comprovado e os responsáveis punidos, não é mesmo? É o que a gente espera, viu? Para onde vamos parar, meu amigo? Com tanta, com tanta corrupção nesse país. A gente vem ouvindo notícias de Brasília, de tudo que vem acontecendo em Brasília, que vem acontecendo aqui no nosso governo, governo do Estado, e também, infelizmente, agora na nossa região, envolvendo prefeituras nesse esquema, podemos dizer assim, com essas empresas que prestavam esse tipo de serviço. Lembrando que a prefeitura pagava por esse serviço sem licitação. Sem nenhuma licitação. Não precisava fazer licitação. Era um contrato direto com a prefeitura. E desse valor, para contratar, beneficiar essa empresa, os prefeitos aproveitavam e barganhavam uma porcentagem. No último caso, 40%. No antes, no anterior, 20%. É um absurdo. Você de casa que acompanha o nosso Balão Geral, eu quero que você comente comigo. e corre lá no Facebook do Balanço. E aí, o que você pensa sobre isso? O que é preciso fazer? O que você acha que deve acontecer com todos esses envolvidos? Com todos eles? Todos! O que você acha que precisa ser feito para realmente dar justiça e tranquilidade para a população? Eu fico pensando, meu amigo Danilo Cacheta, pessoal de casa, como é que fica? Os moradores dessas cidades. Moradores que, na campanha eleitoral, acreditaram, né, Danilo? Falaram assim, poxa, a minha cidade vai melhorar se eu votar nele. Vai melhorar o postinho de saúde, vai melhorar o saneamento, isso, aquilo. E aí, Danilo? Tanta promessa e agora? Olha, Rafael, sabe? Eu fico com muita pena dos moradores da nossa querida Canápolis, a terra do abacaxi, porque todas as vezes em que eu estive lá, nesses anos que trabalho aqui na TV Paranaíba, foram para mostrar irregularidades, problemas em licitações, problemas envolvendo o dinheiro público, o patrimônio público. Quer dizer, não é uma terra, pelo menos, assim, frutífera de bons políticos pelo que a gente vem acompanhando nos últimos anos, não. Mas, claro, que os responsáveis sejam, paguem pelo que fizeram, o povo quer que o dinheiro deles seja bem aplicado. Aquilo que você disse, eu acho muito interessante. Quantas casas não poderiam ter sido construídas com esse dinheiro, não é? E as pessoas morando sem um lugar para morar. É verdade. Obrigado, Danilo, pelas informações. Qualquer novidade, você volta a participar com a gente ao vivo aqui no Balanço. E você de casa, continue comentando. Fique à vontade para mandar seu recado.